Pera aí, DJ, toca uma palinha aí do que você preparou pra essa galera hoje. A gente não se esqueça, mas não se esqueça. Música 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 Duro, 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 duro Hay party en la terraza No va a ver nadie en mi casa Como me la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Dale, monta, te monta, te monta, te monta Hay party en la terraza Dale, monta, te monta, te monta, te monta Que te voy a dar duro contra la pared Duro, duro, duro Te voy a dar duro contra la pared Monta, te monta, te monta, te monta Hay party en la terraza Dale, monta, te monta, te monta, te monta Te voy a dar duro contra la pared Duro, 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 duro Te voy a dar duro contra la pared Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.